Simbora galera para mais um bate pronto onde eu vou estar aqui respondendo as perguntas de vocês Perguntas aleatórias pode estar fazendo em qualquer vídeo aqui no canal E não esquecendo de mandar a perguntinha em vídeo Zap zap na tela, pegue esse número aqui, anota aí na sua agenda Coloca aí Grape Tech, grava seu videozão e manda aqui pra gente estar respondendo sua pergunta em vídeo Então bora lá pra primeira pergunta, a primeira pergunta é do nosso amigo Igor Gouveia Com essa alta do dólar, por causa do Temer, vai aumentar os preços das peças? Echá! Já deu a dica já, com a alta do dólar Tudo gira em todos, os preços são tudo baseados em cima do dólar, né? Sem querer entrar muito no lado aí da política Mas quando acontece algum escândalo, não é mais um escândalo com o presidente do país Já não é o primeiro, né? Aconteceu com o anterior a ele, né? Agora, acontecendo com ele também, a imagem do país fica manchada Então logo espanta os investidores O Brasil fica meio que aquele moleque que só apronta Ninguém fala mais com ele É basicamente isso Então o dólar já tá começando a subir Se eu não me engano hoje, hoje tava uns 3 e... quase 3,30 já Então pode esperar aumento sim, com certeza E uma dica que eu deixo pra vocês É que com essa alta do dólar Com a inflação lá em cima A gente acaba ficando naquela crise, né? Então a taxa de desemprego vai lá em cima O país fica de cabeça pra baixo Vocês já estão acostumados A gente já tá passando por isso Mas aí vem algumas oportunidades Aí pintam algumas oportunidades Preço baixo Lojas aí fazendo saudão Isso aí que tu vai ter de montão Você tem a alta do dólar Mas quem tem oportunidade Quem ainda tem o dinheiro na mão pra tá comprando Você tem como ter um poder maior de negociação, entendeu? Então você vai ter as peças usadas aí Que com certeza você pagando em dinheiro Que muita gente tá precisando de dinheiro Você vai conseguir bom preço As lojas vão tá fazendo ofertas mais atrativas, né? Então fica ligado, fica alerta Só cuidado, cara Só cuidado com uma coisa Aquele velho ditado, né? Quando a esmola demais o santo desconfia Deve tá com algum problema Mas... Mas enfim É oportunidade pra quem tem, ó Dinheiro no bolso Então mais uma pergunta respondida Vamos agora para a pergunta do Alan Silva Olá, Grape Tech Uma pergunta Para usar o G4560 com a placa-mãe Asrock H... H só, né, gente, boa H110 HG4 Tem que atualizar a BIOS? Com certeza, meu camarada A plaquinha de chipset H110 Ela é da 6ª geração, né? O G4560 Não sei se hoje aí Não sei que quando esse vídeo aqui vai no ar Não sei se ele já voltou Se ele ainda tá dormindo Tá adormecido Mas o G4560 é da 7ª geração Então qualquer processador Que você colocar Uma placa de vídeo Que esteja de fábrica ainda Lá com... Da 6ª geração Não vai dar vídeo Você vai precisar fazer a atualização Se você tá comprando só a placa-mãe Cuidado, cara Pede pra vir atualizada pela loja Se a loja não conseguir fazer isso Não compra Porque senão você vai ter que correr atrás De outro processador Da 6ª geração Pra tá colocando nele Pra dar o vídeo Você entrar lá na BIOS E atualizar Entrar na BIOS E atualizar ela Pra poder dar vídeo Com o teu processador Da 7ª geração Entendeu? É o que eu te aconselho O... É uma excelente placa É a placa É o chipset, né? A JROC Tá com um excelente preço Mas é um excelente... É um excelente custo-benefício Que você tá usando Com o pente do G45-60 Mas tem esse lance aí Você vai precisar Sim atualizar a BIOS E a próxima pergunta É do Guilherme O Niveira Placa-mãe do G45-60 Precisa ser DDR4 Ou pode ser DDR3? Ou tem uma específica? Cara, tem das duas 6ª e 7ª geração Tem tanto DDR3 Quanto DDR4 É... Eu não... Tem um tempo já Que eu não vejo DDR3 Mas tem das duas Eu não sei o porquê Da sua pergunta Não sei se você já tem a memória Se você já tem a memória Pesquise aí Uma placa Se você já tem a DDR3 Pesquise aí Porque o DDR4 é Tecnologia Atual, né? Então, se você está comprando agora Do kit agora Teu PC agora Eu te indicaria Já o DDR4 Porque o DDR3 Até que ele lança Lá Intel Recomenda DDR3L Que tem uma Tem uma voltagem menor Eles Dizem que vai Fritar seu processador No futuro Se você botar De 1.5 A voltagem De 1.5 Ou 1.6 DDR3 Vai fritar Esse processador Até hoje Ainda não vi relatos Mas, enfim É melhor Você está entrando Já na atual tecnologia DDR4 As frequências São maiores Mas respondendo Sua pergunta Tem sim Tanto para DDR4 Tanto para DDR3 Então vamos Para mais uma Pergunta A pergunta agora Do nosso amigo Thiago Life Thiago Life, mano Que isso, mano Celebridade Aqui no Batipro Galera Qual o melhor processador G4560 Ou FX6300 Boa pergunta Meu camaradas Bem São processadores Para um PC Você colocando ele Para um PC gamer São processadores Falando em games Vamos falar direto Para games São processadores Para PC de entrada Você vai ter que utilizar Te indico ali Não faz sentido Você está botando Uma placa forte Você vai ter que estar usando Ali Com placas de vídeo De entrada Por exemplo Uma 1050 Ti 1050 RX 460 RX 470 Na minha opinião No máximo Colocando agora Lado a lado Um exemplo Vou botar Uma placa de entrada Uma 1050 De 2 GB Colocando Fazendo teste Lado a lado Igual tem aqui no canal Já fiz com o i3 E o G4560 São bem semelhantes O i3 É superior ao FX Então automaticamente O G45 também Então em jogos O G4560 é melhor Hoje, cara Se você for comprar Uma máquina de entrada Não sei se o G4560 Já está vendendo Não sei se ele ainda está congelado Não sei que fim ele levou Mas se você está pegando um PC hoje PC de entrada Já investe logo no G4560 O principal fato é Os dois vão empurrar A placa de vídeo de entrada Numa boa A taxa de FPS Vai ser basicamente a mesma Sua experiência nos games Vão ser a mesma Com os dois processadores Só que você já vai estar Na atual geração Você já vai estar no DDR4 Já vai estar na sétima geração Da Intel Enquanto o FX Vocês sabem que já está Um pouquinho ultrapassado Um pouquinho Estou sendo modesto Já está ultrapassado A AMD já lançou A linha Ryzen Então, cara Para investimento hoje O Pentium Lógico O Pentium Seria a primeira opção Mas se caso Isso sair do G4560 Se concretizar Se ele realmente Estiver fora do mercado Na minha opinião O FX volta a brigar Se o i3 continuar Com o mesmo preço Se o i3 continuar Com o mesmo preço Se o i3 continuar Com os seus 600 reais Que é o custo dele E o FX 6300 Está na faixa De uns 400 e pouco Tento 4300 Ainda que é uns 300 e pouco Aí eles voltam a brigar Para quem está com pouca grana E quer Porque quer comprar Um PC game de entrada Aí eu acho que eles voltam a brigar E não se incomoda Em futuramente Estar comprando outra máquina Porque se você entrar No FX hoje Para você atualizar Cara Ah não Eu sei que você já atualize Para um 4K Que eu acho também Que vai ficar um pouco desproporcional Mas Você atualizando o PC Ainda para um Full HD Você Não vai ter bons resultados Na minha opinião Não tem processador Hoje Que empurra uma 1080 Da linha FX Não tem Complicado né Então Por essas e outras Que eu Eu sempre indico O processador da Intel Deu para entender bacana Thiago Leifer Você aí Manja para caramba Dos games Manja para caramba Dos Paranauê E está vindo aqui Fazer pergunta Então é isso aí Vou ficando por aqui Não esqueça de mandar Sua pergunta Deixou sua pergunta Em qualquer vídeo Qualquer vídeo Fica ligado Que um bate pronto De repente ela surge Porque eu gosto Eu gosto de estar sempre olhando As perguntas de vocês Gosto de estar sempre respondendo Mas nem sempre está dando para responder Então eu estou juntando útil ao agradável Estou criando conteúdo Em cima da pergunta de vocês Beleza? Então fica ligado aí Que sua pergunta Qualquer dia aparece aqui Tá tranquilo? Fique com Deus Um forte abraço Um beijo no teu coração E valeu Oh this new crazy mother Oh this new crazy mother